Oi, amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque a gente vai fazer um piquenique pra Maria Alice De frente pra torre Véi, o que? Eu não tinha visto ainda Olha quem tá aqui Camise Felipe Ai, a gente tá com bota igual Sério? Mentira Amiga, a sua ainda tá, tá? Não Não? A minha é, que ela me deu Caraca! Ai, que linda que cê tá Feliz dia das crianças, amiga Obrigada, amiga, falando isso, gente A gente veio comemorar o dia das crianças aqui Em frente à torre com a Maria Alice E eu vou filmar pra vocês o piquenique, vou filmar pra vocês Como vai ser, eu vou filmar pra vocês absolutamente tudo Tá bom? Olha só Esse bisu, véi, olha este bisu, véi Socorro, nosso piquenique é bem ali, ó Achei aquele balão ali, tá vendo? Eu ainda não fui lá, acabei de chegar Então regaça o dedo no like aí pra esse vlog Deixa muito, muito o like Se inscreve no canal, a gente tá a 10 milhões Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo também Pra todo mundo se inscrever, ativa o sininho e serve de todo santo dia Sete horas da noite, tá bom? Todos os outros dias, sete horas da noite Tem vídeo novo aqui no canal Segue no Insta, tô procurando o sininho pra vocês E comenta aqui ideias de vídeo Cheguei antes da Maria Alice Maria Alice tá com a minha mãe Porque eu tava atrasada Eu e a Camila, a gente anunciou nosso projeto agora Falta tipo, 30 minutos Eu falei, gente, eu preciso sair Maria Alice, ainda não tava pronta Falei, mãe, fica aí com ela, depois você vai Então a principal do piquenique Ainda não chegou Mas já já ela vai chegar E é isso, gente Quando ela chegar eu volto Ou antes pra mostrar pra vocês o piquenique Na hora que eu chegar lá Tá, vou fazer uma foto aqui antes, né? Que eu não sou besta Gente, chegamos aqui no lugar do piquenique, véi Olha isso Que coisa mais fofa do mundo Eu nunca fiz um piquenique, véi Vocês já fizeram piquenique? Esse piquenique tá de respeito, véi Caraca, meu primeiro piquenique Pra enchar a torre E o tal piquenique que a gente faz Que a gente leva ali os biscoitos Não sei, coloca do ar As formigas do nosso lado Aqui tá diferenciado, mano Olha isso daqui É a vista Miga, tá muito chique Eu tô me sentindo muito rica Eu tô vendo ali, ó Os macarons já, ó Olha isso, gente Aqui, o que que é? Isso aqui O Zé Felipe comeu no café da manhã Isso aqui É muito gostoso É gostoso Vai, cadê o croissant? Tem isso aqui Croissant Ali, amiga, ó Tem croissant Croissant de Paris Tem isso aqui que é tipo uma broa Só que é de Paris Então chocolate Vai ser que é milka, tá? Uuuh, aí Nútele Nutella Ameixa Tô precisando fazer cocô Taças Tem isso No meio do piquenique, amiga No meio do piquenique Ó, tem vinho Que eu pedi vinho branco pra gente Tem pão ali da sexta também Maçã Que ninguém vai comer Certeza As frutas Sabe o que é o mais doido, velho? O piquenique é pra Maria Alice E ela não come Miga, mas normalmente O mais doido É igual casamento Ela com o leite dela E a gente assim Ah, 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 ah Mas é que a noiva chega depois A noiva não curte a festa Então é tipo isso É verdade Mas é tipo a noiva do piquenique Faz sentido, faz sentido Obrigada Ela é a piqueniqueira Isso, exatamente Gente, quem quiser vir pra Paris E fazer um piquenique desse Eu vou deixar o arroba Da Patrícia aqui Que é piquenique em Paris É, em Paris Eu falei, em Paris É, em Paris É, Emily em Paris É, piquenique em Paris Um, o arroba vai estar aqui E aí, é, fazer isso Em frente à torre Que é tipo Ó, Privy Pega esse cenário Por favor Inclusive Pega, pega, pega Inclusive Deixa eu falar uma coisa Outra coisa A gente podia fazer o piquenique à noite também Porque a torre à noite É bonita também Mas aqui não tem luz, né, amiga? Aí no caso não é piquenique É jantar, jantar nique Eu tô inventando, amiga Peraí, me deixa Calma, gente Acabei de ficar sabendo Que o piquenique não é a Maria Alice Não, é a Maria Alice também Mas olha só 27 milhões Essa é a Patrícia Essa é a Patrícia Gente, ela acabou de contar pra gente Gente, esse não é o piquenique da Maria Alice Esse é o piquenique dos 27 milhões É, eu deixei ela achar Que era da Maria Alice E a surpresa é pra Maria Alice A surpresa é da Maria Alice Ai, que doi Então você é a noiva do Ralei É, é a rosa de casa Gente, como é que nós vamos com esses 27? Faz isso, você vai ter que arrumar Porque senão eu te entreno Olha o tamanho da garrafa de vinho Gente, 10 pessoas Estou olhando vivo, velho 10 pessoas eu tive que comprar grande, né? Tchau, tchau Tchau, tchau E olha quem já chegou no piquenique, Beto Uau, linda Felicia das crianças, bebê Você tá linda Olha, pessoal, quem tá na torre É a Maria Piquenique da Maria Piquenique dela, dela Essa é a Maria Maria, Mariazinha Maria, Marieta Marat Gente, olha só A Patrícia montou esse aqui pra Maria, olha O piquenique dela aqui Rolando aqui solto pra ela deitar Tá vendo? Porque ali ia ficar difícil da Maria deitar, né? Aqui não Aqui ela vai deitar Dá pra brincar com ela, ó Feliz dia das crianças Maria Alice Ai, que fofo Vai ficar super lindo Uma fotinha com o look dela Que ela veio Olha que legal, gente Olha isso Olha isso Eu tô até agora em choque Amando, simplesmente E, gente, estamos aqui Tirando fotos com a Maria No piquenique Não, papai É o piquenique dela Ela não come nada Não, mas o dela é ali Pra ela dormir em frente à torre Que isso, hein, filha? Ai, mãe Que isso, hein, pai? Que foi? Que isso, hein, pai? Dormir em frente à torre Olha lá Você tá com moral mesmo, hein, cabecinha Olha que delícia O look da Maria Combinando com a mamãe Combina um pouquinho do papai Também com o papai azul O papai falou O papai tá vestido igual um sofá, velho Gente, eu só quero sentar e comer Só isso que eu quero fazer Sentado eu já tô, né? Agora eu quero comer Só comer? É Ô, gente, olha lá Que tremalinho Linda, 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 linda E, gente, olha só A Maria aqui no lugarzinho dela Olha que delícia, pessoal Que delícia, Maria Tá gostoso, né, filha? Que coisa gostosa de mãe, pessoal Estamos aqui, gente, ó O pessoal tudo aqui na mesa Torre Tá uma delícia aqui Ó, ele tá aqui Amorzinha Vou comer agora aqui esse cone Que falaram que é muito bom Miga, filma aqui pra você, por favor Filma Como é que come? Ele só assim? Não, só você comer isso aqui, ó Aquela, Suzana Amiga, é fruta São frutinhas Você provou, essa fruta Que fruta é essa? Hum, não é mini cereja, não? Eu também acho que era cereja, mas não é não Porque tem cereja Não, né, véi? Ó Eu vou comer aqui o chocolate Essa também é boa A mãe da Amora, velho Essa também é boa Amora é maravilhosa Eu comi ela aqui Da hora, viu? Hum, bom, né? Misturar chocolate com fruta Eu fui a única que abri a Nutella, gente Eu abri a Nutella aqui Parceiro Croissant É? Aqui, deixa eu te falar uma coisa A gente pode levar a Nutella? Esse ali é gostoso, olha Ou será que tem que achar isso? Eu acho que não Tô jogando aquele cheesecake Ele serviu Nu, véi Que isso Bonitaço Ah, vão levar, véi Eu acho que a gente tem que levar Vou levar pro hotel Encerramos aqui o piquenique, gente Já estamos no quartinho da Maria Ela tá dando murro na minha cara Ela tá brava com você, papai Que você não comeu nada com ela Você não tá molhete com ela Nossa, o Marinho aqui, Magara Tá dando murro na minha cara Ela adora Tira a mãozinha dela de dentro da luva Às vezes é por isso que ela tava fria Tira a mãozinha dela Você gostou do seu piquenique, Pim? Gente, ela toda enraladinha, toda empacotada Porque ela já tava fria E aí a gente encerrou, entendeu? A gente veio pro hotel Porque já tinha dado tempo, né, Maria? Você gostou dessa comemoração, filha? Hein? Gosta 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 Amor, deixa ele só Ai Mas só puxar, é um blusinho Pronto Agora puxa Gê, gê Gê, gê, gê E foi esse, gente, o vídeo de hoje Eu espero que vocês gostem Se vocês tiverem gostado Regaça o dedo no like É, foi o piquenique na torre, né, pra gente comemorar o dia das crianças com a Maria Alice E também comemorar os quatro meses dela É, aproveitar, preciso agradecer a Patrícia que arrumou lá tudo pra gente Inclusive, quem for vir pra Paris e quiser fazer um piquenique em Paris, né, na torre Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês ficarem ligadinhos Tá bom? É, comenta aqui o que vocês querem ver no canal nessa viagem É, que eu tô trazendo pra vocês Ativa o sininho, sai vídeo todo santo dia, às sete horas da noite Tá bom? Segue no Instagram, tá aparecendo sempre pra vocês E é isso, acho que eu falei tudo Gente, por favor, se inscreve Pra gente bater 10 milhões antes de tono acabar Por favorzinho Por favor Tá? É isso Um beijão Até o próximo vídeo Tchau